Se eu não te vejo eu choro, quando eu te encontro eu choro Não consigo esconder de ninguém esse amor Ou se o teu nome eu choro, no telefone eu choro Quando alguém me pergunta se tudo acabou Banda BR7, a máquina do sucesso Eu apostei em nós dois, disse que era pra sempre Juro que sei que esse amor ia ser diferente Agora passa por mim, finge que não me conhece Me esqueceu só que eu não te esqueci, nem sei se você merece As notícias que eu perdi, pensando em você As lágrimas que um dia derramei por amor Se eu não te vejo eu choro, quando eu te encontro eu choro Não consigo esconder de ninguém esse amor Ou se o teu nome eu choro, no telefone eu choro Quando alguém me pergunta se tudo acabou Se eu não te vejo eu choro, quando eu te encontro eu choro Não consigo esconder de ninguém esse amor Ou se o teu nome eu choro, no telefone eu choro Quando alguém me pergunta se tudo acabou Manda TR7, a máquina do sucesso Eu apostei em nós dois, disse que era pra sempre Juro que sei que esse amor ia ser diferente Agora passa por mim, finge que não me conhece Me esqueceu, só que eu não te esqueci, nem sei se você merece As notícias que eu perdi, pensando em você As lágrimas que um dia derramei por amor Se eu não te vejo, eu choro, quando eu te encontro, eu choro Não consigo esconder de ninguém esse amor Ouço teu nome, eu choro, no telefone, eu choro Quando alguém me pergunta se tudo acabou Se eu não te vejo, eu choro, quando eu te encontro, eu choro Não consigo esconder de ninguém esse amor Ouço teu nome, eu choro, no telefone, eu choro Quando alguém me pergunta se tudo acabou Se eu não te vejo, eu choro, quando eu te encontro, eu choro Não consigo esconder de ninguém esse amor Ouço teu nome, eu choro, no telefone, eu choro Quando alguém me pergunta se tudo acabou Se eu não te vejo, eu choro, quando eu te encontro, eu choro Não consigo esconder de ninguém esse amor Ouço teu nome, eu choro, no telefone, eu choro Quando alguém me pergunta se tudo acabou Eu gostei e mordou, disse que era pra sempre Eu gostei Eu gostei Eu gostei